Hoje foi a vez do Colégio Marista de Goiânia receber a tocha da paz, símbolo da união dos povos. A cerimônia foi realizada no pátio e reuniu estudantes, professores e demais funcionários do colégio. Trabalhar a cultura da paz com as crianças é também acreditar numa geração mais solidária, numa geração mais idealista e de respeito à paz. Com lenços brancos as crianças vibraram e pediram paz para o mundo. Porque quando levanta a bandeira branca significa que quer paz, que não quer mais briga e para todo mundo ficar bem. Está tendo uma guerra na Ucrânia e eu queria pedir que todos fiquem bem e não aconteça nada de mal. Ao lado de Nossa Senhora Coroada, a pira foi acesa. É a união dos povos pela fé e fraternidade. Quando nós pensamos a paz não é somente ter sossego, não é falta de problemas. É que cada um se envolve no desejo de fazer a diferença. Então quando nós pensamos na escola, nós esperamos que esse mesmo pensamento chegue até as casas e a partir das casas de toda a sociedade. A Tocha da Paz é uma iniciativa que tem o apoio da ONU e da Unesco. Já percorreu diversos estados brasileiros e tem o objetivo de promover a cultura de paz nas escolas. Na passagem, no pedido às crianças, à juventude, nessa cultura de paz, de dizer não à violência. A ação vem para reforçar um trabalho que já é feito dentro do Colégio Marista, que sofreu ao ver outras unidades escolares serem atacadas no início do ano. Com todas as violências e ameaças que nós tivemos no mês de abril, no Brasil todo, o colégio sempre fez o trabalho de paz, de anti-bullying, de valores e a gente só reforçou. Cecília aprendeu o recado e sabe como cultivar a paz. Amando as pessoas, fazendo bullying com elas e ajudando os amigos e fazendo várias outras coisas boas. Daqui, a tocha segue para o Colégio Dom Bosco e depois para a Brasília, onde o anúncio apostólico do Vaticano, João Batista, receberá o símbolo da paz no Colégio Marista do Distrito Federal.